Você já ouviu falar da fosfomicina trometamol? Hoje vou te contar para que serve esse princípio ativo. Eu sou a Juliana Reis e esse é o CR Responde, simplificando a bula dos medicamentos. Fosfomicina trometamol Para que serve fosfomicina trometamol? É indicado para o tratamento de curta duração de infecções bacterianas das vias urinárias baixas. Ou seja, infecções urinárias como cistite aguda e recorrente, infecções urinárias pós-operatórias e infecções da uretra. Também é indicado em casos de presença de bactérias na urina, sem sintomas de infecção durante a gravidez e na prevenção de infecção urinária pós-cirúrgica. Qual é o seu mecanismo de ação? O medicamento atua como antibiótico de amplo espectro de ação, matando bactérias resistentes a outros antibacterianos e causadores de infecções urinárias. Como tomar o medicamento? A fosfomicina trometamol possui forma farmacêutica de granulado. Ele é disponibilizado em envelopes, cujo conteúdo deve ser diluído em um copo com 50 a 75 ml de água. Para dissolver, basta mexer com uma colher e ingerir de estômago vazio imediatamente após o preparo, preferencialmente à noite, depois de urinar. Quanto tempo demora para fazer efeito? A ação terapêutica do medicamento começa entre 2 a 4 horas após a ingestão, com duração de 36 a 48 horas dentro do organismo. Como saber se a infecção acabou? A melhora no quadro é caracterizada pela redução dos sintomas de infecção, que são necessidade urgente de urinar com frequência, ardor a urinar, dores na bexiga, costas e baixo ventre, febre e sangue na urina em casos mais graves. Crianças podem tomar? Não. Os níveis de eficácia e segurança do medicamento em crianças menores de 12 anos ainda não foram estabelecidos, o que torna contraindicado o uso. Tem alguma contraindicação? Além de crianças, o medicamento não é indicado para pessoas com alergia à fosfomicina ou qualquer um dos componentes da formulação. Também é contraindicado para pacientes com insuficiência renal grave ou submetidos à hemodiálise. Quais são os efeitos colaterais? As reações adversas mais comuns do uso do medicamento são diarreia, náusea, desconforto gástrico, dor de cabeça, tontura, dor abdominal e desenvolvimento de inflamação que afeta a vagina e a vulva simultaneamente. Precisa de receita? Sim, para comprar o medicamento na farmácia é necessária uma prescrição médica em receita branca de duas vias, com retenção de uma delas pelo farmacêutico. Agora você sabe mais sobre a fosfomicina trometamol e suas utilidades para o organismo. Tem mais alguma dúvida? Manda pra gente que o CEI responde! Manda pra gente que o CEI responde!